Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao canal Agência de Vigas. É uma honra para mim ter vocês aqui conosco. Bom, no vídeo de hoje, como você viu na nossa thumbnail, hoje é dia de cafezinho. Nós vamos aprender com vitória como preparar um bolo rápido de milho no liquidificador. Quer aprender? Então fica aqui comigo porque o vídeo já vai começar! Vamos começar e quem vai fazer esse bolo de milho maravilhoso é Vitória. Vitória, qual é o primeiro ingrediente que nós vamos colocar no liquidificador? Milho sem conserva. Uma lata de milho verde sem conserva. Quantas gramas tem? 200 gramas. Aliás, 280 gramas de milho verde sem conserva. E agora, Vitória? Três ovos inteiros. Três ovos com três gemas. Aliás, três gemas e três claras. Três ovos inteiros. Uma xícara de leite. Uma xícara de leite, o equivalente a 240 ml de leite integral. Meia xícara de óleo. Hum! Uma xícara de kubá. Duas colheres de sopa de farinha de frigo. Hum! Isso vai ficar bom, hein? Vai! Uma xícara de açúcar. Duas colheres de amido de milho. Hum! Que é aquela maisena, né? Vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador. Eu já fechei a tapa e agora nós vamos bater. Opa! Por quê? Porque esse liquidificador tem uma trava. Então, só depois da trava que ela vai conseguir bater. Agora sim. Vamos bater. Batemos todos esses ingredientes iniciais no liquidificador. E quais são os últimos ingredientes? Nós vamos acrescentar o nosso fermento químico e também um pouquinho de coco ralado, porém é opcional. Vamos acrescentar agora, no final, com o nosso forno pré-aquecido, uma colher de sopa de fermento químico. Agora eu vou estar adicionando uma colher de fermento. Uma colher de sopa de fermento. E tem mais um ingrediente, aquele que a gente havia falado. O coco ralado, que é opcional. A gente só vai bater levemente esses dois últimos ingredientes e já pode colocar na nossa forma, que já está untada e polvilhada. Prontinho. Agora a Vitória vai fechar. Vai dar uma leve batida. Nem vai bater muito. Vai apenas misturar. Prontinho. E pronto. Agora a gente vai colocar na nossa forma, que já está untada e polvilhada com a farinha de trigo. O nosso forno também já está aquecido. Agora nós vamos colocar a nossa massa na forma de untar. Vira para cá um pouquinho para o pessoal de casa ver, que tu estás na frente agora, na frente da câmera. E eu certinho na nossa forma. Nosso forno já está pré-aquecido e agora faz o quê? O nosso bolo vai para lá. Agora vamos ver como ficou o nosso bolo de milho, feito por Vitória. Olha só. Já deu uma leve esfriada, está bem soltinho. Deixa eu balançar mais um pouco para ele sair da forma. Olha. Bem soltinho. Cheiroso todo. E agora a gente vai colocar aqui no nosso prato de bolo, porque tem muita gente aqui esperando para tomar aquele cafezinho. Então vamos lá. Três. Três. Olha que lindo. Vitória arrasou. Agora, imediatamente, a gente já vai cortar para provar essa delícia. Eita, bolo de milho é bom demais. Bolo de milho. Tudo de milho é bom demais. Mas nesse momento tem uma panela de pressão com milho ali sendo cozido. Vamos colocar aqui. Fofinho. Molhadinho. Com coquinho. Uma delícia. Agora nós vamos provar. Ai, estou com água na boca. Três. Três. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, essa vitória arrasa, não é? Se você gostou, compartilha essa dica com seus amigos. Não se esquece. Se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder nenhum vídeo. E se ainda quiser nos acompanhar, acompanhar nossa bagunça e as nossas músicas nas redes sociais, pode acessar também o nosso Instagram que está aqui no vídeo. Por enquanto, por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Beijos e até a próxima. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.